Ai, se eu disser que as tremuras Me dão nas pernas e as loucuras Fazem esquecer-me dos prancos Pensar em juras Ai, se eu disser que foi feitiço O que fez na saia dar ventania Mostrar-me coisas tão belas Ter fantasia E sonhar com aquele encontro Sonhar que não diz que não Tem um jeito de senhora E um olhar desmascarado De céu negro ao céu estrelado Ao sol daquele que a gente sabe O seu balanço gindado Tem os mistérios do mar E a certeza do caminho certo Que tem a estrela a pular Não sei se passa convite E se quebra a tradição Ou se lhe manda uma carta Como ouvi numa canção Só sei que o calor aperta Ainda não estamos no verão Ai, quanto mais o tempo passa Mais me afasto da razão E ela insiste no passeio À tarde em tom de provocação Até que um dia friado Para curtir a solidão Fui consumir as tristezas Para o baile do senhor João Não sei se foi por mim Não sei se foi por magia Ou seria maldição Não sei se foi por magia Ouvi numa canção Não sei se foi por magia Ouvi numa canção Obrigado.